Sela as bolas peludas de Zeus, você é um ladrão e um piganista! Me dê a janeza de um homem de colegas! Arranço, meu nome é Deus! Você quer que me diga um paletar? Um bem é meu! Já sou fã, uma espécie! Me dê a janeza, ó! Você quer que te cada um, maldito! Nós te apagamos por elas! Por que defendes a coroa desonrada? Já basta, cão ardiloso! O que é isso? O que é isso? Nasci em família cristã nas terras do norte. Minha mãe me embalava sob a luz das estrelas e sussurrava baixinho. Deus vê-la por ti. Aí seu povo chegou e Deus fez vista grossa quando cortaram sua garganta por um anel de cobre. Nenhuma estrela fulminou os bárbaros que saíram espalhando o sangue dela por trigais assolados. Deus presenciou tudo e eu o odiei. Talvez o deus de Alfred estivesse testando você e você falhou. O deus de Alfred é fraco e ainda assim quer nos ter como escravos do primeiro ao último suspiro. Minha ordem deseja romper essas algemas imaginárias. Sou um lobo em pele de cordeiro. Ele assume o papel de um deus. Um caminho digno de trilhar. Um lobo é um banquete ambulante para os corvos. Mais um presente pra você, Daress. Uma verdade mortal, se for capaz de encontrá-la. A ordem não morrerá com a minha morte. Simplesmente se transformará em algo ainda pior para todos nós. Simplesmente se transformará em algo ainda pior para todos nós. Elfurt não enganará a temível filha de Loki. Lhe devo minha vida. Uma ironia que não me escapa, Alfred. Meu rei, vamos à catedral pelas ruelas. Eivor poderá nos encontrar lá quando tudo for resolvido. Elfurt, meu amor, não! Maldito Danês! Meu irmão servia a Deus! Ele vestiu um manto de morte para matar o seu rei. A morte de um rei não te causa regozijo? Você é infiel, é um demônio! Nós temos mais perguntas do que respostas. Mas se conhece essa chave, talvez possamos nos ajudar. Onde fica a casa? Você me tratou com bondade. Mas as maquinações dessa ordem mataram meu irmão. Portanto, que apodreçam. Essa chave abre as ruínas abaixo da casa do bispo. Lá você encontrará respostas. Viva! Viva!